Já preparou seu gibão? Chapéu de couro? Vamos pegar boi do mato? Calma, pessoal, calma, tá bom? Eu não sou vaqueiro, nem pego boi do mato, nem nada disso não, tá bom? Mas eu quero fazer esse vídeo respondendo, né, um irmão que comentou aqui num vídeo que eu fiz sobre o que é uma igreja reformada. Embora a pergunta não tenha muito a ver com o conteúdo, mas vamos valorizar aqui a pergunta do irmão, porque tem a sua importância. Foi o irmão Marco Luiz que fez a pergunta, pastor, o que você acha de um cristão correr vaquejada? É pecado? Tenho essa dúvida. Então vamos refletir sobre isso. Bem, pessoal, antes de tudo, já aproveita, se você não é inscrito no canal, já sabe, né? Se inscreve, marca o sininho, dá o like, comenta, compartilha, dá aquela força pro canal Cultura Reformada. Bem, irmão Marcos, a sua pergunta certamente vai servir pra muitas outras pessoas também, certo? Essa sua pergunta se encaixa muito na questão da liberdade cristã, tá bom? E é muito importante refletirmos sobre isso. Pra alguns pode parecer uma pergunta bobinha, mas se enquadra em muitas outras perguntas, muitos outros questionamentos que cristãos têm. Eu sei que nós podemos simplesmente dar uma resposta objetiva, direta, logo, né? E que vai condenar logo alguma atitude, alguma coisa que a pessoa pratica, certo? Mas não é certo fazer isso, tá bom? É importante que as pessoas reflitam bem sobre o que praticam, sobre suas atividades, né? Sobre os seus pensamentos mesmo. Então, pra pensar sobre isso, vamos analisar, por exemplo, alguns princípios da Escritura sobre a liberdade cristã, porque é aí que se enquadra. Nós temos princípios, né, na Palavra de Deus, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, do capítulo 6 e verso 12, nós vemos justamente isso. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Então, esse é um texto. Nós temos também em 1 Coríntios 8, verso 11 a 13, que fala também sobre essa questão, né? Todas as coisas são listas, mas algumas atividades podem causar tropeço para os mais fracos, parafraseando aqui, tá certo? Ou seja, nós temos princípios bastante claros sobre a liberdade cristã. Uma preocupação é que não se criem regras e leis, não é? A mais, além dos mandamentos, mas também a compreensão de que o amor deve guiar o nosso coração e temos que nos preocupar, sim, com o mais fraco, tá bom? Porém, é importante compreender que temos que tomar cuidado, não é? Para não criar, nesse sentido, uma nova lista, não é? Outros mandamentos que vão acabar aprisionando as pessoas. Esse é um problema que acontece com cristãos, não é? É justamente você confundir evangelho com moralismo. Pessoal, evangelho não é moralismo, não é? Eu digo isso por quê? Porque há pessoas que acabam demonizando tudo, problematizando tudo, entende? Isso é muito perigoso. Temos que tomar cuidado. Deus nos deu a sua lei. Então, basicamente, tudo aquilo que vai ser certo ou errado, vem da lei de Deus, não é? São aplicações da lei de Deus, tá certo? Dentro dos seus contextos, em cada atividade em nossa vida. Então, é muito importante pensarmos nisso, para não cairmos no erro farisaico, não é? Qual era o problema dos fariseus, não é? Aquilo que eles ensinavam sobre a lei, tava ok. Cristo nunca repreendeu isso, não é? Mas a hipocrisia deles, inclusive porque eles se preocupavam muito mais com a tradição que eles estabeleceram do que com a própria lei. Então, assim, isso acontece hoje também. Há 50 anos atrás, os evangélicos no Brasil estabeleceram um tipo de cultura que acabou demonizando muita coisa. Então, muitos cristãos aprenderam, por exemplo, a não curtir coisas boas da cultura que não são pecado, entende? E quando isso era proibido, não era dado um ensinamento, um princípio sobre. Simplesmente havia uma proibição. Então, tudo o que não agradava o grupinho, não é? De alguns evangélicos, acabava tornando-se pecado. Isso é farisaísmo. E não é assim que temos que entender a nossa vida como cristãos, tá certo? Nós temos que aprender como nos comunicar com o mundo, com a cultura, tá bom? Como interagir com isso à luz da palavra de Deus. Então, o princípio que Paulo lança aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios... Não. Cadê seus estudos? Você entendeu, velho? Na primeira carta aos Coríntios, reflete justamente essa questão de entender que tudo me é lícito, eu tenho certa liberdade, mas eu devo, como cristão, pensar se aquilo convém, se aquilo realmente é bom, é aplicável, ou pegando o próprio texto do capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 31, que todos conhecem, aquilo de alguma maneira glorificará a Deus, pode ser usado para a glória de Deus, é possível, e a única maneira de glorificar a Deus de verdade é se aquilo que for realizado por nós, nossas atividades, realmente puderem, nesse sentido, demonstrar beleza, algo bom para o próprio ser humano, para que ele possa desfrutar desses dons que Deus deu, por exemplo, ter alegria, desde que essa alegria, desde que esse contentamento não fira os mandamentos, porque o propósito é honrar o nosso Criador, tá bom? Então, isso é muito importante. Então, quando pensamos a questão de vaquejada, ou correr vaquejado, pegar boi no mato, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, eu não sou bem nordestino mesmo, mas um irmão aqui, que é nordestino raiz, comentou que foi o irmão Vanetsen, que diz bem assim Só deixando minha opinião, eu creio que o esporte pega de boi no mato não é para um cristão, pois coloca a sua própria vida em risco no meio das matas. É um esporte muito perigoso, conheço pessoas que perderam o olho com um pedaço de pau, não é desses galhos de árvore seca, não é? No meio dessas corridas de pega de boi e tantas outras que saem com seus corpos muito feridos. Isso é arriscar a própria vida, e ele fala, e creio que quebra o quinto, corrigindo, o sexto mandamento. Quebra o sexto mandamento em suas implicações, não é? Então, veja, o irmão Vanetsen se preocupou inicialmente, viu, irmão Marcos, com o sexto mandamento, que é não matará, certo? Então, a ideia do sexto mandamento refere-se não só a eu colocar a vida de outro em risco, ou assassinar alguém nesse sentido, mas também colocar a minha própria vida em risco. O mandamento se aplica para nós também, para a pessoa, o próprio indivíduo mesmo, tá bom? E ele colocou isso com atenção. Então, entenda, entenda, irmãos. Eu não posso dizer que um esporte é pecado. Então, essencialmente, eu não posso dizer que uma coisa é pecado sem que eu possa avaliar isso à luz da palavra, da lei de Deus, tá bom? O que o Vanetsen fez aqui foi justamente isso, irmão Marcos. Ele observou que a vaquejada, ou a pega de boi no mato, traz riscos, ou promove riscos, embora seja divertido para quem gosta, mas promove riscos claros às pessoas que estão ali, tá bom? Então, veja, não é a condenação do esporte em si, mas o cristão precisa, com o conhecimento da palavra de Deus, com os princípios da lei de Deus, os princípios, reconhecer o seu próprio contexto, avaliar esse tipo de prática, não é? À luz dessa palavra, desses princípios, tá bom? Isso é muito importante, para que você não condene um esporte, não é? Eu vou dar exemplo para vocês, isso se aplica a muitas coisas. Por exemplo, eu pratico Muay Thai. Eu sei que muitos cristãos podem achar que praticar uma arte marcial é uma coisa abominável para o cristão, é um mal, denigra a imagem do ser humano, não é? Destrói o ser humano, mutila o ser humano, é uma ilusão, não é? Você vai pensar em questão de artes marciais, por exemplo, é uma coisa muito ampla, não é? Eu pratico Muay Thai, por exemplo, tem até graduação, olha a prova aí, ó. Ha! Tá vendo? Você dá umas cotoveladas, uns golpinhos, uns up, tá ligado? Aquele jeito. Não sei por que eu botei esse nome de corra toda. Mas tudo bem, o ponto é, eu pratico essa arte e eu não tenho problema de consciência algum. E sei que os irmãos que estão aqui também, no contexto, não têm nenhum problema com isso. Por quê? Porque é uma arte organizada, então é um ambiente protegido, um ambiente onde você tem uma ética, um respeito, há um profissional ali orientando, então você está desenvolvendo a habilidade do seu corpo, certo? E o propósito é esse, entendeu? E isso é bom para a sua saúde física, até emocional também, é muito bom, cara. É muito bom mesmo você gastar energia ali, interagir com outras pessoas. É uma coisa boa. Eu realmente me sinto à vontade em fazer o Muay Thai e para mim, realmente, eu posso dizer que eu faço para a glória de Deus também, não é? Eu tenho alegria em fazer aquilo, não estou ferindo o mandamento com isso. Então minha consciência não pesa. Eu não saio machucado, não é? Lesionado terrivelmente do treino. E se viesse a acontecer uma coisa como essa, veja, não é algo proposto naquela arte ou então naquele esporte, entendeu? O objetivo é você se movimentar, aprender técnicas, talvez aprender até se defender, o que não há problema nenhum. E isso tudo realmente pode ser usado para a glória de Deus. Eu, como cristão, posso entender assim e aproveitar esse bem cultural, entendeu? Não há problema nesse sentido. Então não vale para nós, não é correto para nós cristãos, ficarmos nesse sentido criando regrinhas e dizendo que aquilo, 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 aquilo é pecado. Condenando nesse sentido esportes, atividades, séries, filmes. Eu preciso realmente analisar tudo aquilo à luz da escritura. Eu preciso fazer uma reflexão pessoal, reflexão de consciência, reflexão na lei de Deus, não é? Para realmente entender se aquilo é pecado ou não. E mesmo assim, eu não posso criar, não é? Uma regra para todo mundo. Às vezes a pessoa, ela realmente não sente bem fazer aquilo. Tranquilo. O importante é que haja maturidade. Não é porque há pessoas que têm problemas de consciência no meio da comunidade, não é? Que nós devemos apoiar que essa fraqueza permaneça. Entendeu a situação? É importante que haja reflexão para todos os crentes. É por isso que nós somos pastores, não é? Para nos ensinar as escrituras sagradas. Entendeu? Eu não vou dizer, então, como um pastor, não é que tal coisa é pecado sem ser. Eu não posso fazer isso. Eu sei que alguns líderes fazem isso, não é? Talvez tentam proteger o rebanho, as ovelhas ali, não é? Os membros da igreja. Às vezes, essa proteção, ela vem com mentiras. Eu sei que eles estão tentando proteger as pessoas de não usarem bem a sua liberdade. Mas não é mais sábio ensinar os crentes sobre a sua interação com a cultura, com o mundo, a luz da escritura, para que eles possam expressar a sua fé lá, nesse contato com a cultura, do que ficar criando regras que, no fim, vão ser mentiras, não é? Para protegê-los de pecar, eu vou dar um exemplo para vocês. Veja como é importante essa pergunta do Marcos e como se amplia a muitas outras questões, não é? Por exemplo, tempo de acampamento, não é? Houve um tempo em que eu aprendi que, basicamente, um acampamento, naquele período do carnaval, não é? Aqueles retiros, não é, cristãos? Aqueles acampamentos ou retiros eram realizados no período do carnaval para evitar que os jovens ficassem na cidade e fossem tentados a irem pular o carnaval, não é? Aproveitar ali aquela festa tão mundana que nós conhecemos, que é podre, uma vergonha, eu realmente tenho que dizer isso, é um nojo. Mas a ideia é justamente dizer, você criar, na verdade, um momento, um ambiente para livrar as pessoas daquilo. Então, nós temos que ter acampamento na época do carnaval para evitar que os jovens vão para o carnaval se perderem e pecar, não é? E se entregar o pecado ali, tá certo? Ora, essa motivação, ela não é bíblica. Embora tenhamos que ensinar, não é, a comunidade e realmente procurarmos atividades que sejam saudáveis e que glorifiquem a Deus, criar um momento para prender as pessoas, impedindo elas, não é, de terem a liberdade de optarem por fazer ou não, não resolve o problema. É muito mais sábio e bíblico quando você ensina qual é o papel do cristão na sociedade, quando você ensina os princípios da lei de Deus, da palavra, do evangelho, para que as pessoas possam expressar a sua fé. Nós realizamos acampamento? Sim. Retiro? Sim. Mas porque é uma coisa boa para nós. Nós ficamos muito bem nos livrando da bagunça, do barulho, de coisas feias que acontecem nesse período, mas não é com o objetivo de prender ou impedir os jovens, porque é simples, pessoal, é só entender. Se um jovem quer pecar e fazer a bagaceira toda no carnaval, é simples, ele não vai para o retiro. Entender a situação, estabelecer um momento para isso não vai proteger as pessoas, entende? Então não é muito melhor que ele entenda qual é o seu papel como cristão? Entenda que ele pertence a Cristo? Entenda que a liberdade dele também tem uma responsabilidade em amor para com o próximo? E principalmente para com Cristo? Então percebam como isso é complicado. Por isso é importante não criarmos regrinhas para condenar ninguém. Eu acho que a observação do Vanetis foi muito boa nesse sentido, do irmão que comentou aqui, porque realmente temos que pensar se tal atividade não é uma promoção, não promove nesse sentido o mal, não promove, por exemplo, a violência de verdade, a destruição do ser humano, do corpo, da sua vida. Se não é isso que está acontecendo, então não podemos simplesmente dizer, isso é pecado, aquilo não é. Não é o nosso papel criar novos mandamentos, mas apenas aplicar a lei que já foi dada a nós. Tá bom? Então, irmão Marcos, eu espero que o irmão possa refletir sobre isso, tá certo? Eu quero aproveitar e convidar não só o irmão Marcos, mas outros irmãos também, a acompanharem as pregações que eu estou realizando na Igreja Reformada Defesa da Fé. Eu estou pregando atualmente, fazendo uma exposição alternada. Então, domingo eu prego na primeira carta de Paulo aos Coríntios, fazendo a exposição da carta, e no domingo eu prego um outro texto, vamos dizer assim, certo? Para não ser tão cansativo. A ideia é que os irmãos possam ter uma compreensão nessa primeira carta, porque os assuntos são muito pertinentes, tá certo? Inclusive, obviamente, vamos chegar nesses assuntos de liberdade cristã nessas exposições. Então, irmão Marcos, se você puder acompanhar as pregações, acompanhe, tá bom? No canal da Igreja Reformada Defesa da Fé, eu vou deixar aqui o link para você acompanhar também. Vale a pena refletir sobre isso, é muito importante mesmo, tá certo? Então, lembre-se disso, irmãos. Vamos concluir esse vídeo assim, compreendendo o seguinte, que nós não podemos, já de cara, condenar alguma coisa e dizer que é errado, dizer que é pecado. Temos que primeiro analisar toda a situação, todas as implicações daquela prática, à luz da Palavra de Deus, pensando em tudo, pensando no próprio mandamento, pensando nas implicações para o meu relacionamento com o meu próximo, com os meus irmãos. Tenho que fazer essa análise toda, entendeu? E mesmo assim, não me prender à fraqueza de algumas pessoas, não é? Mas ajudá-las a amadurecer no conhecimento da Palavra do Senhor, para que todos possamos aproveitar a liberdade com responsabilidade, vivendo por a glória de Deus. Tá certo? Então, Deus abençoe. Me perdoe se eu não posso falar de maneira mais abrangente sobre o esporte, essa prática de correr vaquejada. Eu não entendo muito bem sobre isso, tá certo? Eu não sou o nordestino raiz, tá bom? Mas eu espero que o princípio sirva para o irmão e para outros irmãos também. E, já sabem, né? Comperem com o canal, deixem aquele like, se inscrevam, ajuda o canal Cultura Reformada. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho